Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que foi canalizada por uma irmã, uma moça, uma senhora, não conheço na verdade, que foi canalizada do mestre Ascenso Hilarion e fala do dia 20 de maio de 2020 sobre o grande evento, o grande flash solar ser neste dia e no dia 19 hoje ter um sinal, um aviso da nossa mãe Maria que é o prenúncio deste grande evento no dia 20. Eu venho falar aqui com vocês, amados irmãos, sobre esta mensagem, pois é muito importante que todos tenhamos discernimento sobre tudo que nós buscamos, lemos, ouvimos para poder sempre estar tranquilo dentro de nós e ter a certeza do que realmente está prestes a acontecer e a consciência de que nem tudo pode ser apresentado da forma que é. Ou seja, nem todas as mensagens, por mais que tenham palavras de amor, elas possam condizer com a pura verdade. Entendam primeiramente, amados irmãos, antes de eu falar o que eu quero dizer, que as canalizações são feitas de algumas formas, certo? Há canalizações, por exemplo, simploriamente falando que é uma acoplagem energética, de certa forma uma condição onde a pessoa acaba perdendo, vamos dizer, a consciência para que possa se expressar através de outro ser. Isso acontece muito, por exemplo, nos centros espíritas, de umbanda, entre outros, onde é como se fosse um incorporamento, mas na verdade é uma aproximação do ser que acaba assumindo, entre aspas, a consciência do indivíduo, quer dizer, a conexão se dá diretamente e a pessoa acaba se expressando e até tendo força física através dessas entidades que se aproximam. Outra é uma forma telepática, de inspiração, onde a pessoa se mantém consciente e acaba tendo a inspiração das informações que chegam até ele. Só vou dizer resumidamente isso para que vocês entendam que existe um filtro, certo? Quando há uma acoplagem direta, vamos dizer assim, que a entidade assume a consciência e o médium, por exemplo, fala até com a voz distorcida, certo? Isto é quando o ser médium perde a consciência, então quer dizer que a própria entidade fala através dele e até exerce movimentos físicos através dele. E a forma telepática, a forma de inspiração, vamos dizer assim, o médium, a pessoa, tem completamente consciência e é inspirada, é como se fosse uma conversa com o seu eu superior ou uma entidade, um mestre assenso ou um ser espiritual, qualquer que seja, porém há filtros e normalmente a pessoa acaba, às vezes induzindo o que recebe, ou melhor dizendo, ela recebe uma informação, a sua mente filtra e ela acaba registrando as informações, tendo, vamos dizer assim, o seu entendimento sobre o que é dito. Só para que vocês entendam. Resumidamente, amados irmãos, o que eu quero dizer é que esta mensagem sobre 20 de maio acontecer, o ápice do evento, o grande flash solar, que é para as pessoas, inclusive, quem não viu a mensagem, mas muitos viram, certo? Fala sobre alguns pontos que eu vou falar a vocês. Então é o seguinte, primeiramente, primeiramente, Cristo disse que o grande evento somente o Pai sabe quando, nem os anjos e nem eu saberei, somente o Pai sabe quando o grande evento acontecerá em nosso planeta. Então, normalmente, os seres elevados, eles não passam datas, eles dão sugestões, eles falam sim para estarmos preparados, passam mensagens edificantes, construtivas, mas normalmente não informam datas, certo? Porque o tempo astral, o tempo extrafísico é diferente do nosso tempo linear, entendem? Então, às vezes, por exemplo, um ser pode falar, ó, daqui 10 anos vai ocorrer o evento na sua Terra, mas pode ser que aqui ocorra depois, entendem? Ou até antes. Então, tudo depende das linhas do tempo, das possibilidades, né? E do próprio Pai Criador, que é ele que, realmente, a fonte central, a consciência universal é que define quando tudo irá acontecer, em questão cósmica, inclusive. Então, primeiramente, não podemos colocar datas. Sim, por exemplo, eu faço vídeo, ah, dia 24 de maio, por exemplo, dia 27 de maio agora, está passando um cometa, isso é algo científico. Ele vai, dia 27, terá a sua maior aproximação do Sol. Então, a gente sabe que há mensagens que são passadas, mas por causa de coisas científicas e que, sim, pode culminar, por exemplo, deste cometa passar. Ele pode até acabar se desfazendo quando se aproximar do Sol, derretendo e tudo mais. E, sim, há portais que se abrem, por exemplo, como eu passei um vídeo, como o Portal das Players, né? Que foi aberto, se eu não me engano, a partir do dia 16 e até dia, se eu não me engano, 24, que se culminará esse portal. Então, todos esses dias estamos recebendo ondas de energia, correto? Mas isso é comprovado porque a gente acompanha na ressonância Schumann, certo? Porém, falar que o grande evento, o ápice, o flash solar virá em tal data, eu jamais vou falar dessa forma para vocês. E nem o ano. Tem mensagens do Michael Love, por exemplo, que é do exterior, que a gente traduz, eu passo para vocês, inclusive passarei para vocês hoje, ou no canal Carlos Bispo, ou mais tarde aqui no canal Plutarco, que ele fala, porque ele, vamos dizer, ele tem esse contato com os pleiadianos, e os pleiadianos informam que o grande evento pode, tem uma possibilidade de acontecer até o final de 2020, mas eles não anunciam uma data exata, correto? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Segundo ponto, nessa mensagem, foi dito o seguinte, que no dia 19, as pessoas já devem entrar em suas casas, fechar as portas, as janelas, as cortinas, por quê? Para que essas energias de fótons não agridam o seu corpo físico. Bom, outra coisa que é impossível impedir que uma grande energia do Sol central, que culminará no grande ápice do evento, uma janela, uma cortina, vai evitar que você receba essa energia fotônica, certo? Essa grande energia que virá, que fará com que aconteça o ápice do grande evento, que fará com que o véu caia. Então, mesmo se a pessoa estiver em um bunker embaixo da Terra, ela não vai conseguir evitar essa grande onda de energia, correto? Então, janelas não vai adiantar nada, portas não vai adiantar nada, e sim, você vai sentir esta energia atingir todo o planeta e seu corpo físico. Então, amados irmãos, já é algo que contradiz, certo? Realmente, como eu disse na primeira parte, como eu informei, às vezes as informações são filtradas pelo nível de conhecimento que o médium, que o canalizador tem, e é por isso que eles entendem de uma forma, às vezes filtram as informações e acabam falando por eles mesmos, muitas partes do que ele mesmo pensa e deseja, ou tem sabedoria e quer passar adiante, e não literalmente de um ser mais elevado. Outra questão que é dito é que aqueles que herdarão a Terra serão levados ou para as partes intraterrenas, subterrâneas, ou pela nave Nibiru, certo? Ou para suas famílias de origem, cósmicas, ou seja, em outros planetas. Primeiramente, amados irmãos, Nibiru tem uma frequência baixa. Nibiru é um planeta higienizador. Então, quer dizer, quem for para lá são aquelas pessoas, não aquelas pessoas que herdarão a quinta dimensão, a nossa Terra. Aquelas pessoas que forem para Nibiru pela sua atração, como diz Chico Xavier, o planeta Chupão, Adhemar Ramos, o planeta higienizador, ou Ramatiz, o planeta intruso, esse planeta, quando cruza nosso sistema solar, ele tem uma frequência baixa, e é por isso que ele causa limpeza em nosso planeta e atrai as pessoas com o seu nível de frequência. Então, esses que vão até Nibiru, as almas desencarnadas, que vão ser atraídas para Nibiru, serão levadas, transmigradas para outro planeta de regeneração, de provações, aliás, de provas e expiações, porque a Terra é que está se regenerando. Então, a Terra está ascendendo para a quinta dimensão, ele vai passar por aqui, ele é um instrumento também divino para que a Terra possa ascender, tudo, cosmicamente falando, planetariamente falando, é um instrumento divino, nosso Pai Criador. Inclusive, a chegada do Nibiru, nem os astrônomos sabem quando. Porque, como Carlos Munhoz Ferrada disse, ele tem uma velocidade alternada. Então, às vezes ele acelera, às vezes ele diminui. Então, até os próprios astrônomos ou pesquisadores, como o Dr. Sam, entre outros, eles mostram possibilidades de quando ele pode se aproximar. E está mais por volta do final de 2020 em 2021, a sua maior aproximação. Isto é o que ele diz, porque eu penso, como eu disse a vocês, que o Pai, somente o Pai que sabe. Então, quando ele passar, essas almas que vão desencarnar, serão levadas até ele e ele vai seguir, vai cruzar nosso sistema solar, vai seguir adiante e vai para outras regiões onde essas almas serão transmigradas para planetas de provas e expiações, como a Terra é até o momento. Era até o momento, porque agora está regenerando. Então, eles vão para aquelas épocas medievais, antigas, em outros planetas de terceira dimensão. Então, amados irmãos, quem aí darão a Terra, a nova Terra, a Terra em quinta dimensão, sim, podem ser resgatados por naves, sim, podem ser resgatados por seres intraterrenos e, sim, podem também escolher se desencarnado ou, se for o caso com o corpo físico, ir para outras estrelas, outras dimensões. Agora, vamos falar sobre o grande flash solar. O que vai acontecer neste momento? O flash solar vem para desestruturar, certo? Dissolver a Matrix, a ilusória que nós vivemos. E é por isso que, biblicamente, é dito que no evento acontecerá dos mortos ressuscitarem. Quer dizer, o véu vai cair, a cortina vai se abrir e nós veremos o mundo espiritual. Nós veremos aquelas pessoas que já deixaram o corpo físico antes mesmo. porque este raio solar, vamos dizer assim, fará com que nós tenhamos as faculdades psíquicas, vamos dizer assim, ativadas. Então, quer dizer que nós lembraremos quem nós somos, não teremos mais o véu do esquecimento, veremos através também do véu da terceira dimensão. Então, neste momento, nós iremos transmutar, muitos também serão levados a naves ou a regiões especiais para poder transmutar, terminar de transmutar seu corpo físico para um corpo cristalino de luz, menos carbono, certo? E mais cristalino, mais leve, mais sutil, sem perder a roupa física, apenas com uma energia mais sutil. Então, quer dizer, os elementos mais sutis. É isto que o sol, que o raio, grande flecha solar, vai fazer com a humanidade. Vai sutilizar seus corpos, vai desvendar todo o esquecimento, certo? Vai tirar as camadas do esquecimento, as camadas da matrix que foi envolvida a nós para que não possamos realmente ter o contato divino de quem nós somos realmente, então vai desacortinar tudo o que antes era omitido de nós e a verdade estará conscientemente dentro da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, da nossa ciência em quem nós somos, de onde viemos, os nossos irmãos galácticos, Cristo, todos estarão juntos neste momento e sim, muitos irão neste momento desencarnar, vão ser transmigrados para outras regiões e outros sutilizarão seus corpos porque se tornarão corpos de luz não desencarnados, mas mais sutis para poder herdar esta quinta dimensão. Sim, há esta transição planetária, pode haver que haja resgates porque a terceira dimensão ela está de forma consciência, consciencialmente se dissolvendo, então você que está desperto, você já está em uma consciência de quinta dimensão porque você quer fazer o bem, você quer se amar mais, amar mais o próximo, certo? Então, este nível de consciência que as pessoas têm em serem, em se tornarem melhores, é o que faz, é o nível de consciência de quinta dimensão superior, só que outros não, infelizmente, não estarão, então como está descrito nas escrituras sagradas, nós iremos ser resgatados para não passar pelas maiores tribulações, aqueles que não, vamos dizer, não estiverem preparados mentalmente, psicologicamente para o que vai acontecer, o véu cair, por exemplo, eles não vão entender ver seres espirituais na frente dele, por isso eles vão ficar apavorados, e é aí que há realmente, vamos dizer assim, o encaminhamento desses irmãos, que ainda não estão preparados para outras regiões, que eles possam se curar do nível de frequência baixa que eles têm, e a partir disso, eles vão se curar, vão reencarnar em outro planeta 3D, porque, porque que as pessoas ainda, vamos dizer, psicologicamente não evoluem, porque eles estão apegados à materialidade, eles estão apegados à fisicalidade, então eles estão apegados ao material, então o que que eles querem, eles querem ir para uma quinta dimensão superior, de amor incondicional, de evolução, não, eles estão apegados à terceira dimensão, então eles vão ser transmigrados para uma outra terceira dimensão, e nós viveremos na terra regenerada, em quinta dimensão, em amor incondicional, com tecnologias, com tudo que nós merecemos, porque nós queremos evoluir, e é isso que os outros não querem, eles querem viver num planeta desta forma, eles não se permitem ainda se libertar, porque o apego deles é maior, então nós queremos a libertação, nós queremos viver em um mundo digno, e é por isso que nós teremos todas as regalias, as recompensas divinas para nós, porque nós escolhemos crescer, e eles querem ficar estagnados, então amados irmãos, entendam que a mensagem que foi passada causou um pouco de medo, de receio às pessoas, correto? Então assim, prestem atenção no que vocês leem, no que vocês ouvem, dissinam melhor tudo o que vocês recebem, buscam de conhecimento, porque há alguns erros nesta mensagem, tá? Eu venho dizer a vocês, porque eu sou responsável, certo? Em elucidar, não estou dizendo que eu seja o dono da verdade, eu estou dizendo que algumas coisas devemos estar atentos, certo? Porque algumas mensagens causam receio, então entendam, por isso que o evento virá como ladrão na noite, em um piscar de olhos, porque ninguém vai ter medo neste momento, porque vai acontecer de um momento para o outro, é por isso que Cristo nos ensinou, e Cristo não marcou uma data, no ano 2020, tal data, vai acontecer isso, ah, mas daqui dois mil anos e pouco, então assim, não, por quê? Você acha que o Pai Criador quer nos preocupar? Porque imagine quantas pessoas, mesmo despertas, mesmo em amor, sentem receio, e agora o que eu vou fazer? Ah, dia 20 chegou, ah, meus cachorrinhos, ah, o que eu devo fazer? Devo guardar água? Devo fazer uma compra? Ficar trancado em casa? Então, sejam livres, amados irmãos, quando acontecer, independente da data, vocês estarão prontos, porque vocês estarão em amor, e vocês têm que ter confiança, sobretudo, então datas servem para podermos apenas ter um parâmetro de alguma coisa, algum evento científico, de um portal que se abre, que é uma coisa astrológica, astrológica, astronômica, entendeu? Entre outras coisas. Então, quando houver uma data específica sobre algo que será o ápice do grande evento, não acreditem piamente, pode acontecer dia 20, dia 19, dia 21, dia 26, dia 30, pode, mas não é um ser espiritual que vai chegar e anunciar uma data, porque se Cristo não anunciou, e ele é o nosso regente, nenhum outro ser está apto a fazer isto, certo? Então é isso, amados irmãos, muitas bênçãos a todos vocês, fiquem atentos, correto, não se iludam, não se enganem, e estaremos juntos sempre. Amo vocês, muitas bênçãos, até a próxima. Vitória da Luz e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL